Música Luiz Moan, presidente da Anfávia, participou do sétimo fórum da indústria automobilística. Moan, eu soube que você já tem em mãos os resultados até o dia 27 desse mês. Como está o mercado? Bem, como eu disse, nós vamos apresentar um grande crescimento em números absolutos, eu diria entre 20% a 30% de crescimento, mas infelizmente a média diária até esse momento não está apresentando o crescimento que nós projetamos para esse mês de março. Ele está muito parecido com o mês de fevereiro, com isso descolando um pouco das nossas previsões. Isso deve gerar uma revisão das expectativas da Anfávia? Nós esperamos agora, um mês é muito pouco, vamos ver como é que reage o mês de abril também, mas sem dúvida nenhuma o aprofundamento das divergências políticas tem prejudicado bastante o setor. Tivemos ainda uma véspera de feriado onde houve uma comercialização muito abaixo da expectativa, mas ainda temos para esse mês quatro dias úteis de venda e quem sabe o mês de abril já uma recuperação. E, Moan, logo você encerra a sua gestão na Anfávia, nesse momento difícil do mercado. Para quando você projeta uma volta do patamar de crescimento para o Brasil? Bom, eu imagino que no último trimestre deste ano nós já estaremos com um cenário de vendas e de exportações bastante mais previsíveis e com certeza com mais estabilidade. Portanto, quatro trimestres deste ano e eu espero que a gente possa começar a decolar.